O mercado mundial de biológicos cresce cerca de 15% ao ano. No Brasil, esse número chega a 40%. E aliado à nossa grande biodiversidade, acho que isso quer dizer alguma coisa. Os biológicos podem ser a base de fungos, bactérias, vírus, micro-organismos e outros elementos. Podem combater pragas, insetos, nematóides e promoverem o crescimento em diversas culturas. Desde as commodities como a soja até hortaliças e frutas. Também há soluções para pecuária e aquacultura. O número de soluções e empresas do setor biológico cresce a cada dia. Eu que sou um veterano da indústria química, vejo com completo entusiasmo a transformação tão rápida que está ocorrendo com esse mercado de biológicos. Graças a novos entrantes, novas empresas, novos investimentos, inclusive a tecnologia está mudando rapidamente. E também o agricultor está olhando cada vez com maior interesse pelos biológicos. Também é uma questão de sobrevivência. O uso de químico vem crescendo, 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 crescendo. Mais e mais aplicações, mais e mais misturas de produto. Agora é a hora e é a vez dos biológicos. A ideia é aproveitar a imensa biodiversidade brasileira para produzir soluções naturais. Respeitando o meio ambiente e garantindo a produtividade. E agora com a tecnologia biológica nós vamos massivamente para melhorar a biologia do solo, que vem desde a absorção de nitrogênio, a transformação de fósforo, tornar mais viável para a planta, um sistema radicular mais desenvolvido, controle de nematórios, controle de fungos no solo através de bactérias e fungos. Isso promove uma planta mais resistente. Mas vem a parte que nós chamamos também de defensivo biológico. Ou seja, termos fungicidas, termos inseticidas, termos acarecidas com alta eficiência. Para isso, alguns passos são fundamentais nesse novo mercado. Tornar os biológicos mais eficientes, a vida de prateleira, para que ele chegue em excelentes condições na mão do produtor rural. Então, está havendo um progresso grande nisso. Mas é fundamental que o biológico tenha um preço justo e que dê uma resposta justa para o produtor.